Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrevam no canal ativando o sininho E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando rapidinho sobre o Ramondino Ele que ontem postou essa foto mostrando um shape do avesso nas redes sociais Com uma cintura extremamente fina e o antebraço maior que o próprio braço Pelo menos nesse ângulo aí Mas calma rapaziada, isso não é a condição atual do Ramon Na legenda, ele perguntou ao público de que ano foi essa preparação E provavelmente essa foto foi aí da preparação para o Mr. Olimpia do ano passado, né? De 2022 A postagem do Ramon passou aí dos 1.800 comentários E a grande maioria elogiando bastante ele Mostrando que o Ramon está voltando a ser bem apoiado aqui no cenário nacional Mudando de assunto e agora falando sobre o principal rival do Ramon, o Sebum Vocês lembram daquele post que nós fizemos lá no Instagram E que trouxemos até aqui mesmo no canal? Onde o Dave Palumba e o Cris Acito questionavam Se os 22 milhões do Sebum eram realmente reais Sugestionando que ele poderia ter muitos seguidores fake Pois bem, isso saiu na mídia internacional também Lá na página Bison Tries E o próprio Sebum respondeu a essas acusações Resumindo rapidamente O Palumbo tinha dito que achava estranho o Sebum ter 22 milhões de seguidores E o Jay Cutler, por exemplo, ter apenas 5 milhões E que o Sebum tem mais seguidores que a atriz Angelina Jolie E que isso era muito suspeito O Palumbo também disse que se os 22 milhões do Sebum fossem reais Empresas gigantes de roupas, perfumes e essas coisas Poderiam estar querendo patrocinar ele Ou ele poderia fazer a sua própria linha de energéticos como o Jake Paul O Acito até comenta que até a Coca-Cola Diet Poderia patrocinar ele também com este grande número de seguidores Essas foram as frases mais destacadas na página gringa O Sebum comentou nesse post dizendo Eu não bebo Coca Diet Eu bebo Boom Energy Que é a sua própria linha de energéticos Nos comentários, o Palumbo foi duramente criticado Por geral lá na cena gringa E disse que o Sebum deve sim receber propostas de grandes empresas Mas que não aceita porque está focado nas suas próprias empresas Porque ele tem marca de roupa, marca de energético, marca de suplementos e outros negócios E que ele ganha tanto dinheiro com isso que não precisa aceitar qualquer publicidade Mesmo que sejam de marcas gigantes Diversos atletas e influenciadores na página Bison Tries Destacaram o porquê acham que os seguidores do Sebum são reais E destacaram o grande poder de influência que ele tem Bom rapaziada, foi o que nós havíamos falado naquele dia sobre o assunto O engajamento do Sebum mostra que seus seguidores são reais No post de campeão da Olímpia, ele teve 4 milhões de likes E mais de 30 mil comentários Mostrando uma audiência muito engajada E quase que todo post dele passa de 1 milhão de likes O cara é realmente uma estrela, não tem o que dizer E seus seguidores são sim reais Se vocês quiserem saber mais detalhes da nossa opinião sobre os seguidores do Sebum Nós falamos mais em nosso post lá no Instagram E também em um vídeo aqui no canal Amigos, vamos finalizando os temas do vídeo de hoje Falando sobre Rafael Brandão O Brandão que mostrou seu shape atual em esse vídeo lá no canal da Probiótica E meus amigos, o cara tá gigante E secando cada vez mais rumo ao Arnold Classic Ohio Além de mostrar o seu físico em algumas poses de frente e de lado Como vocês acabaram de ver O Brandão também fez um treinão pesado no canal da Probiótica Sob os comandos do Pinduca O Pinduca que é o treinador oficial do Brandão, meus amigos E no vídeo, eles também passaram algumas informações muito legais da preparação O Brandão ainda tá comendo bastante E mesmo assim tá conseguindo secar E isso é um ótimo sinal Ele comentou que realmente a meta é competir nos 3 Arnold's Ohio, UK e Arnold Brasil Confiram só um pouco da resenha do Brandão e do Pinduca Sobre a expectativa dessas preparações E hoje vamos fazer mais um treino rumo ao raio Acho que não falamos nada aqui no canal da Probiótica ainda de Ohio, né? Não, não, né? Foi só no meu canal, no canal do Renato, no da Max É, não tinha, quando a gente gravou com o Horst Ainda não tinha saído a lista A gente tava esperando ela sair Então é isso, galera Hoje estamos a exatamente Vamos ver 74 dias do Arnold Classic Ohio 10 semanas e meia E eu tô me sentindo muito bem Assim, a dieta tá boa Confesso pra vocês que eu tô até estranhando Porque a dieta tá muito diferente do que normalmente seria Quando eu fazia, quando eu me preparava com o Cris, né? O Nil me passou uma dieta de carbo alto e uma dieta de carbo baixo Ele ia intercalar os dias, né? Ah, 3 dias de carbo alto, 1 dia de carbo baixo, enfim Eu fui atualizando ele No final, até hoje, eu não fiz nenhum dia de carbo baixo Já vai fazer aí 4 semanas que a gente iniciou a preparação Eu não fiz nenhum dia de carbo baixo Pelo contrário É, o dia de carbo, teve dias que pegamos a dieta de carbo alto E ainda adicionou 200 gramas a mais de carboidrato Então assim, até agora eu só tive 600 gramas de carboidrato Ou 800 gramas de carboidrato E o físico tá secando, a pele tá mudando Então eu tô surpreso Porque normalmente, numa fase 10 da preparação Eu já estaria fazendo alguns dias de carbo baixo Exatamente Bem baixo E o teu corpo tá respondendo tão bem dessa vez Que mesmo com o carbo alto, você tá perdendo gordura E tá mantendo volume Então não tem nada melhor de uma dieta do que acontecer isso Exato Então assim, ontem a gente fez o vídeo ali, a foto Eu mandei pra ele, ele até me ligou Ele mandou mensagem e falou Rafa, consegue falar agora? Eu falei, consigo Já pensei na hora Puta, foder, vai falar que não dá tempo Vai falar que não tá na condição Vai falar que não tá na condição Nossa, eu tive até que te ligar Porque eu fiquei muito feliz com as fotos Com o vídeo Porque você tá numa condição muito boa pra umas semanas Assim, eu não vejo a necessidade da gente mudar De apertar nada agora Apertar a dieta De fazer nada de manipulação A gente tá conseguindo evoluir Evoluir? Na dieta Exato Então assim, é claro que vai chegar uma hora E que isso vai se estabilizar E vai ter que fazer algumas manobras Mas eu acredito, analisando assim Do início da dieta Que vai ser uma dieta bem diferente do que eu tava acostumado a fazer Porque eu ficava vários dias de carbo baixo E depois fazia um ou dois dias de carbo alto Com refeição livre Refeição suja Muffin Batata frita e tal Dessa vez não O Nil tá mantendo ali o carbo E aumentando mais ainda Mas tudo carbo limpo Tudo limpo Então Vamos ver Eu tô bem contente Ele tá contente Peluca tá contente também E outra A gente tá tão É Gostando tanto do resultado Que a gente manteve o treino do off Ainda Tem esse detalhe também Não mudou o treino ainda Não mudamos o treino ainda A gente tá fazendo o treino do off Então assim Tá acontecendo muitas mudanças É Sem Nada radical Ter sido feito ainda É Não precisamos de intervenções E estamos trabalhando em cima Do que precisa E estamos vendo o resultado aparecer Cada semana É mais um por cento Que a gente vê Detalhe Tamanho E a gente vai trabalhando em cima disso No que precisar Coisas que talvez As pessoas Os atletas não falam muito Mas eu vou abrir aqui pra vocês Não tô tomando ainda Hormônio de tiroidiano Não Não tô tomando ainda É Como chama? Climiterol Climiterol Não tô tomando Cafeína Eu dei uma boa cortada Eu tô tomando só o pré-treino Não tô tomando termogênico de manhã ainda Então assim Tem muita coisa Que dá pra fazer Antes de mexer na dieta Exatamente E sem contar Que já que é pra falar Com os recursos Ergogênicos Baixos Também não tem nenhum abuser aqui Se tupindo de droga não Então é isso galera Tô muito contente Tô muito feliz Tô muito animado Tô empolgado Se tudo der certo Serão três campeonatos seguidos Arnold Ohio Arnold E Arnold Brasil Então Arnold 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 O Arnold vai falar Caralho De novo Esse moleque Vai tirar férias Ele vai fazer selfie Então é isso Vamos pra cima Tá chegando Tava precisando Sentir essa Sabe esse negócio Caralho Dez semanas Pra competir Sabe Então Não achava Que você começa a dormir E acordar Pensando no negócio O foco aumenta Entendeu Então O foco aumenta Eu vou tomar Eu vou tomar